É a sensação da cidade, minha felicidade é te ver brilhar Time de encanto e magia, em minha terra a Bahia, outro igual não há E vai voando bem alto, vencendo campeonatos, nunca vai desistir Meu time de coração, é o beija-flor do sertão, Flamengo de Guanambi Meu time de coração, é o beija-flor do sertão, Flamengo de Guanambi Já está tatuado no meu coração, não tem outro igual Beija-flor do sertão, tentam te derrotar, mas não conseguem não Flamengo de Guanambi, eterno campeão Já está tatuado no meu coração, não tem outro igual Beija-flor do sertão, tentam te derrotar, mas não conseguem não Flamengo de Guanambi, eterno campeão É a sensação da cidade, minha felicidade é te ver brilhar Time de encanto e magia, em minha terra a Bahia, outro igual não há E vai voando bem alto, vencendo campeonatos, nunca vai desistir Meu time de coração, é o beija-flor do sertão, Flamengo de Guanambi Meu time de coração, é o beija-flor do sertão, Flamengo de Guanambi Já está tatuado no meu coração, não tem outro igual Beija-flor do sertão, tentam te derrotar, mas não conseguem não Flamengo de Guanambi, eterno campeão Já está tatuado no meu coração, não tem outro igual Beija-flor do sertão, tentam te derrotar, mas não conseguem não Flamengo de Guanambi, eterno campeão